Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título desse vídeo, eu estarei mostrando as comprinhas que eu fiz para a introdução alimentar do Theodoro. Gente, sim, para a introdução alimentar dele. Meu Deus, como o tempo passa! Já iremos começar a introdução alimentar dele na semana que vem, gente. Ele completa seis meses, já está com todos os sinais de infrontidão. Então, meu Deus, passa muito rápido, parece que foi ontem que ele nasceu, meu Deus do céu. Gente, eu estou olhando ele aqui pela babá eletrônica, então se vocês olharem e repararem que eu estou olhando aqui direto para baixo é porque eu estou vendo se está tudo bem com ele, tá? Então, meus amores, eu estava louca para gravar esse vídeo para vocês. Eu só não gravei esse vídeo antes porque eu estava esperando chegar à cadeia e alimentação dele para já mostrar para vocês, tá bom? Eu não comprei muitas coisas para a introdução alimentar do Theodoro, mas eu quero mostrar tudo e compartilhar tudo com vocês, tá bom? Mas antes eu vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal. Se vocês ainda não forem inscritos, aproveita e deixa aquele like, gente, que ajuda super na divulgação. E também me sigam lá no Instagram para vocês ficarem mais pertinhos coladinhos de mim. Bom, meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês as coisinhas que eu comprei. E eu comprei tudo nessa loja aqui, ó, Canaan Baby. É uma loja que fica lá em Maringá, tem em outras cidades também. E, nossa, gente, eu amo essa loja. Para quem me acompanha já aqui no canal, é o quartinho, os móveis do quartinho do Té, o cômodo, a berço, poltrona, amamentação. É tudo lá da Canaan Baby. A banheira a gente também comprou lá e a loja, assim, é maravilhosa, completa, tem bastante coisa. Eu já mostrei essas coisinhas lá no Instagram, então quem me segue lá no Insta já viu no dia que eu comprei mesmo, tá? Mas eu deixei separadinho para mostrar e compartilhar com vocês aqui no YouTube também. Eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, na verdade só está a caixa aqui, tá? É que nós compramos uma outra mamadeira pro Téu. É a mesma daqui, ele já usa, tá? É a Venti Pétala. Ele já usa, na verdade, essa mamadeira aqui. Ele tinha a chuquinha e fomos pra uma madeira média e agora eu comprei a grande, tá? E essa aqui nós pegamos na cor azul. As outras que ele tinha era transparente, né? Se vocês ouvirem barulho, gente, a minha máquina tá batendo e a Mel tá ali brincando no tapete. Então... Bom, então eu vou começar mostrando aqui pra vocês, mas eu vou tirar tudo aqui da sacola porque eu acho que vai ficar melhor pra mostrar aqui, tá bom? Gente, eu não comprei muita coisa, pelo menos eu acho que não. Depois vocês me falem aqui se vocês acham que eu comprei muita coisa ou não, ou se está faltando alguma coisa. Eu, enfim, né? Eu ainda não sei. Eu acho que eu comprei, assim, o que eu achei necessário e se faltar alguma coisa eu vou comprando conforme for precisando, sabe? Então tá, gente. A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é que nós compramos um prato térmico, tá? Ele é da Buba e ele tem aqui atrás, ó, ele tem ventosa, tá? Ele é bem legal porque aqui, ó, tem essa... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ai, já sei o que mais vocês conseguem ver, gente. Mas, ó, ele tem aqui uma parte, uma tampa aqui que você abre, tá vendo? E aqui dentro você coloca água quente, assim o alimento não fica frio. Às vezes a criança demora, né, pra comer e tal, e aí o alimento vai esfriando. Então eu achei esse pratinho bem legal, ó, ele é azul, esse aqui não tem divisória, tá? Ele é liso, ele é azulzinho, tem essa ventosa aqui embaixo. Eu queria muito um pratinho com ventosa porque a gente firma ela na mesinha ali, então o bebê não consegue jogar no chão, derrubar, né? Inclusive eu quero um outro com ventosa que tenha divisórias, tá? Eu tô dando uma olhada na internet porque em loja física eu não achei, mas os que eu achei na internet, gente, eu achei com preço absurdo. Então se vocês souberem de algum pratinho com divisórias que tenha ventosa, me fala aqui embaixo nos comentários, tá bom? Bom, gente, eu comprei também um pratinho com divisórias, só que esse aqui é só duas divisórias, né, da Buba, ó, ele é de ursinho, olha que coisa mais linda, gente, é um pratinho com divisórias, duas divisórias da Buba, de ursinho, achei muito, muito, muito fofo. Esse não tem ventosa. Gente, comprei também, ó, essa tigelinha linda, ela também é da Buba, tem esse desenho de pera, eu achei muito, muito, muito fofo. Não tem ventosa também, né, mas eu achei ela muito, muito lindinha, uma frutinha, você quer dar uma frutinha pro neném ali, né, acho que ela vai ser bem útil, gostei bastante dela. Comprei também, gente, vocês vão ver que a maioria das coisas daqui é tudo da Buba, eu gosto muito dessa marca e eu não acho ela uma marca tão cara, tá? É, achei ela uma marca bem acessível e os produtos são de qualidades. É, eu comprei também, gente, esse copinho com alça, a alça é removível, tá? Ele também é da Buba e o bico dele é de silicone, gente, eu gostei bastante desse copinho também. E o Teodoro, ele já toma aguinha, tá? Ele foi recomendado pela Gastro desde quando ele ficou exclusivo na fórmula tomar água, então ele já toma água, ele adora água, mas eu dou naquela chuquinha menorzinha da Avente, sabe? Mas agora com a introdução eu vou começar a passar a dar no copinho, eu gostei bastante desse aqui. Só comprei esse copinho, tá? Pra ir dando aguinha mesmo, porque por hora ele ainda não vai tomar suquinho. Comprei, gente, essas duas colheres, ó, duas colheres também é da Buba e elas são termossensíveis, tá? Então a ponta da colher, ela muda de cor se o alimento estiver muito quente. Eu achei isso muito, muito legal, gente, gostei bastante. Comprei também, meus amores, essa colherzinha aqui, ó, é uma colherzinha de aviãozinho, no formato de avião. Olha que linda! Ai, gente, eu achei tão fofo isso aqui. Também é da Buba, tá? Achei muito, muito, muito fofo. Eu lembro que quando eu era criança, gente, a minha mãe fazia muita brincadeira de pegar a colher, assim, fingia que era aviãozinho, sabe? E tal, então a hora que eu vi essa colher aqui foi meio que nostálgico e tal. Achei muito legal, sabe? E eu acho que ele vai se divertir muito com essa colher aqui. Talvez não agora, mas um pouquinho mais pra frente. Comprei também, gente, diz aqui que é um prato fundo com divisória. Mas pra mim é um pote. Enfim, pra mim é um potinho com divisória. Vem uma colherzinha também, ó. Esse aqui é azul escuro. Esse aqui é da Multikids Baby. Ó, tem um lado aqui da divisória que é maior, outro é menor. Vem uma colherzinha. Vem com tampa. E eu gostei, gente, porque assim, às vezes a gente quer sair, quer levar alguma coisa pro neném e tal. Daí já leva dentro do potinho. E como ele tem divisória, dá pra você levar mais de uma opção, sabe? Então eu achei bem legal. Comprei também... Gente, eu acho que tudo, com exceção da mamadeira e do potinho, tudo é da buba. É, comprei também, gente, esse babador de silicone, tá? Ele também é da buba. Ele tem essa parte aqui, ó, tipo uma conchinha. Então a hora que o neném tá comendo, se ele vira derrubar alguma coisa, cai direto ali nessa parte da conchinha. Eu vejo bastante gente usando... Ah, até o nome é babador com pega-migalha. Então esse aqui é um pega-migalha. Eu vejo muita gente usando esses babadores de silicone e eu achei muito legal, porque é um babador que é fácil de limpar, né? E, bom, gente, vamos ver se eu vou me adaptar. Eu comprei só um, tá? Pra ver se eu vou gostar, o que que eu vou achar. Dependendo se eu gostar, eu compro outros, né? Mas eu acho que eu vou gostar sim. Achei bem legal esse aqui, gente. Então, gente, de utensílios foi isso que eu comprei. E eu não acho que eu comprei muitas coisas. Na verdade eu quis comprar só algumas coisas mesmo, assim, pra iniciar. Se eu ver que eu preciso de mais alguma coisa, eu vou comprando conforme for surgindo as minhas necessidades. Né? Como eu disse pra vocês, eu quero muito um pratinho com três divisórias que tem a ventosa. Porque o que eu comprei vem só duas divisórias, que é esse aqui, né? De ursinho, que eu achei fofo demais. E ele não tem ventosa, então eu queria um com ventosa. É... e é isso, gente. Assim, de coisinhas eu acho que eu peguei básico. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E aí, gente, eu tava esperando pra gravar esse vídeo chegar à cadeirinha dele. E aí, agora eu vou mostrar um pouquinho da cadeirinha pra vocês. Graças a Deus, ela já chegou. Gente, acabou de chegar aqui em casa a cadeirinha de alimentação que nós compramos para o Teodoro. É essa aqui, ó. Prima Papa 03, da Burigoto. A Mel já tá ali, ó, xeretando tudo. Né, dona Mel? Tá verificando? Então, agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a cadeira alimentação que nós escolhemos pro Teodoro. Eu não vou chegar a fazer uma resenha sobre ela, tá? Mas eu vou falar um pouquinho porque que nós escolhemos ela. É... eu vi uma resenha maravilhosa dela no canal do Compare Baby, tá? Eu vou deixar linkado pra vocês aqui também, pra quem quiser saber todos os detalhes dessa cadeirinha. Mas nós escolhemos ela, gente, porque ela é uma cadeirinha completa. Tá? E eu não achei ela tão cara, porque, nossa, tem umas cadeirinhas assim que tem uns preços assim exorbitantes, né? Ela é uma cadeirinha, primeiro, confortável. Ó, você pode ver que ela é bem acolchoada, bem confortável. Essa capa aqui é removível, tá? Dá pra gente fazer a limpeza, mas também ela é de fácil limpeza aqui. Passar um paninho já limpa. Eu peguei a cadeirinha nesse tom neutro mesmo, tá? Aqui ela vem com o cinto de cinco pontos, tá? A bandeja dela vem duas bandejas, sendo uma removível. Ai, gente, eu tô com uma mão e fica meio difícil. Mas você tira aqui essa bandeja, né? E fica a outra embaixo. Às vezes o neném tá, sei lá, comendo. E aí você precisa, naquele momento, tirar a bandeja pra limpar. Você não precisa tirar o bebê, enfim, né? Você consegue tirar a bandeja e ainda fica a outra bandeja embaixo. Ela tem regulagem, se eu não me engano, é sete regulagens de altura. Ela também reclina. E ela tem aqui embaixo, gente, ó, esse apoio aqui, ó, na base dela mesmo. Tem algumas cadeirinhas que tem essa parte aqui que divide as perninhas do neném e impede que o neném escorregue, sabe? Então esse aqui, ele é fixado na base da cadeira. Tem uns que são fixos na mesinha, que eu não acho tão bom. Aqui tem a parte do pezinho, né? Esse aqui também, ele tem três tipos de posição. Então assim, gente, ela é uma cadeira bem confortável. Eu achei linda também o design dela, maravilhoso. O Teodoro ficou super certinho aqui, não ficou torto. Ficou confortável. Eu já sentei ele aqui pra fazer o teste, até vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. E essa aqui foi a nossa escolha de cadeirinha, gente. Ela também fecha, tá? Se precisar, ela fecha, fica uma cadeirinha mais compacta. Então essa foi a nossa escolha. Essa cadeirinha é da Burigoto, é a Prima Papa. E, gente, essa aqui foi a nossa cadeirinha, a nossa escolha. E deixa eu falar pra vocês. Pegamos numa cor neutra, porque nós pretendemos também, mais pra frente, reutilizá-la com os próximos babies que virão. Mas então é isso, meus amores. Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês, né, as nossas escolhas, as nossas comprinhas aí pro início da introdução alimentar do Teodoro. Eu só tava mesmo esperando chegar o cadeirão pra poder compartilhar com vocês. Quero saber o que vocês acharam aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem acompanhando aqui o canal. Eu tô muito feliz também de estar compartilhando essa nova fase que a gente tá entrando, né. Porque o meu pequeno tá crescendo, gente. Tá crescendo demais. E semana que vem já começa a introdução alimentar dele. Eu vou gravar tudo pra compartilhar com vocês aqui também. E aí no vídeo que eu for começar a introdução alimentar dele, aí eu vou falar melhor com vocês qual método a gente escolheu, como que a gente pretende fazer e tal. Semana que vem o Teodoro tem a consulta com a pediatra, né, que ela vai passar as orientações a respeito da introdução alimentar. E a gente marcou também uma consulta com uma nutricionista pediátrica, né. Tem uma nutricionista pediátrica aqui na minha cidade, sensacional, maravilhosa. Nós marcamos uma consulta com ela também, né. E aí semana que vem, quando começarmos a introdução alimentar, eu compartilho um pouco de tudo com vocês, tá bom? Um big, big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!